Muitas pessoas encontram um animal silvestre fora do habitat natural, mas na grande maioria das vezes não sabem como o podem ajudar e a quem o devem entregar. O que é que se deve fazer? Deve prestar atenção, ver se o animal apresenta algum perigo para a pessoa, se não apresentar, a pessoa pode com uma toalha agarrar num animal, ou um pano, uma toalha ou um pano, acondicioná-lo numa caixa perfurada para o animal poder respirar e entregá-lo ou aqui no Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa, do Parque Florestal de Monsanto, ou então pode solicitar ao CEPNA que vá recolher o animal. O CEPNA é o serviço da GNR do ambiente. Mas nem todos os animais devem ser recolhidos do local onde são encontrados. Quando se encontra o animal silvestre pode ser por vários motivos. Um dos motivos é porque, pura e simplesmente, o animal saiu do ninho e isso acontece com alguma frequência, nomeadamente pelas rapinas noturnas, as corujas, que andam ali no chão e muitas vezes as pessoas têm tendência a recolhê-las e a entregá-las. E não devem fazê-lo porque a mãe está por perto e os animais estão a ser tratados. Há outros animais, nomeadamente os passeriformes, que efetivamente muitas vezes caem do ninho e esses devem trazer. Ou então o animal está ferido, ou está debilitado, ou está exausto, ou foi envenenado. Há vários motivos porque se pode encontrar um animal silvestre. O Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa tem diversos departamentos para tratar dos animais que dão entrada. Uma aula clínica, onde são avaliados e medicados por uma equipa veterinária. Um laboratório, onde se determinam algumas situações clínicas do animal. Uma sala de alimentação de aves de pequeno porte. Um biotério de reprodução de micromamíferos para alimentação de aves de rapina, que se encontram no internamento. E ainda parques de recuperação das condições físicas destes animais. Manuela Mira, uma das médicas veterinárias da equipa do centro, acompanha todos os animais que chegam à aula clínica. Os animais são entregos no centro, seja por particulares, seja pelo CEPNA. Eles são sempre avaliados por um médico veterinário. Serão feitos os exames necessários, consoante a circunstância. Mesmo, e essas circunstâncias podem ser circunstâncias de doença do próprio animal, traumatismos, quedas do ninho, como pode ser em caso de haver alguma doença vigente, como foi o caso da gripe aviária, tem-se uma particular atenção a essas situações. Até porque isto é um local em que, de alguma maneira, faz-se a epidemia ou vigilância de doenças transmissíveis ao homem. Isto é zoonoses. Os animais são vistos, é recolhido material para análise se for necessário, isso depende das circunstâncias. São medicados e vão para o internamento. Esses animais são vistos diariamente, são tratados diariamente, são avaliados. E foi o que aconteceu com este animal, que é um animal que já está praticamente com alta clínica. Necessitámos de o pesar hoje e necessitámos também de fazer o tratamento ocular. E aproveitei para avaliar como é que estava a situação da ferida que ele tinha na asa, que já estava praticamente resolvida e confirmei que estava resolvida. Enquanto estão internados, é instituída uma alimentação adequada e o mais semelhante possível àquela que eles têm na natureza. Crias e pássaros de pequenas dimensões, como o andorinhão ou o verdilhão, são alimentados individualmente por uma veterinária. Enquanto os animais internados, de maior porte, têm uma alimentação que é selecionada previamente e lhes é depois entregue. Semanalmente, nós marcamos um plano de alimentação que se baseia essencialmente em pintos do dia mortos, congelados, e em alimento vivo para os animais de repina e aves noturnas se alimentarem, que eu vou começar a separar. Estes pintos vão ser separados na hora, são separados e são dados na hora, assim como o alimento vivo que é para depois eles exerciterem o treino de caça. Depois de todos os cuidados clínicos, do tratamento do animal e de uma recuperação positiva, prepara-se uma nova etapa. Quando o veterinário observa o animal e percebe que em termos clínicos já está resolvida a situação, dá-lhe uma espécie, nós chamamos mesmo alta clínica, e passa então para a área da reabilitação. No fundo, o que acontece é que eu e as minhas colegas dessa área observamos o animal, vemos em que condições está, passamos-lo para um parque de maiores dimensões, que no fundo é uma gaiola maior. Quando o colocamos lá, fazemos logo uma primeira avaliação se ele consegue voar ou não, em termos de comportamento, como é que ele reage à nova instalação, aos outros animais que poderão lá ver, que a maioria das vezes são da mesma espécie, mas por vezes pode acontecer de serem de outra espécie, e fazemos essa primeira avaliação. A par dos parques de reabilitação, existe o túnel de voo, um parque de maiores dimensões para animais de grande porte e para os que precisam de mais exercício, de forma a desenvolver as capacidades físicas e de voo. Alguns têm que conseguir peneirar, como é o caso do peneireiro, outros apenas têm que conseguir planar e, portanto, as condições físicas que eles têm que adquirir são diferentes a esse nível, mas pronto, assim que nós percebemos que eles já têm essas características e estão a 100% em termos de voo, em termos de caça, quando é o caso, e em termos de comportamento, quer para outros animais de outras espécies, quer para a própria espécie, quer para nós, porque se um animal estiver domesticado, nós não o poderemos libertar. Quando o animal está recuperado a 100%, prepara-se então a libertação no local onde foi encontrado. O tempo até ser libertado depende da espécie, da idade e do desenvolvimento do processo, mas estima-se que demore cerca de dois a três meses.